Caros irmãos, olhem, não é preciso dizer grande coisa, a palavra de Deus é maravilhosa e tão direta para a nossa vida que não é preciso grandes explicações nem grandes partilhas, porque verdadeiramente esta é a nossa vida e nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, que é grandiosa. A misericórdia de Deus não é apenas perdoar-nos os pecados, já era muito, mas não é só isso, porque perdoar os pecados era importante, sim, era importante, era o que nós precisávamos, mas a misericórdia de Deus vai mais longe. A misericórdia de Deus é reconstruir a nossa vida, ou seja, é fazer da nossa vida uma realidade nova e estar sempre a recomeçar, não é cairmos nesta de pronto, erramos, pedimos perdão, nada disto, é estar sempre a fazer algo novo. E isto nós vemos, olhem, isto nós vemos na primeira leitura, na segunda leitura, no Evangelho, as leituras são sempre muito bonitas, mas às vezes, não é às vezes, é quase sempre, a primeira leitura está sempre em relação com o Evangelho. Foi assim, foi assim que quem organizou os lecionários e as leituras pós-domingos pensou assim, dividiu a Bíblia nas leituras dos domingos por três anos, o ano A, o ano B, o ano C, e as leituras vão-se repetindo de três em três anos e pôs assim, sempre a primeira leitura em ligação com o Evangelho. E a segunda leitura é uma leitura contínua, geralmente de uma carta de São Paulo, que são muitas, como hoje escutámos a Timóteo, e são sempre leituras contínuas. Quando se meça uma carta, vai-se escutando várias por ali. E depois, outras vezes, aquelas cartas de São Pedro, de São João, outras vezes os Atos dos Apóstolos, também o Apocalipse, é sempre ali a segunda leitura. Mas, como é uma leitura contínua, muitas vezes a segunda leitura até nem tem muito a ver com a primeira leitura e com o Evangelho. A grande ligação é isso. Hoje, tudo tem a ver, porque as três leituras falam-nos da misericórdia de Deus. E vemos como é que funciona a misericórdia de Deus. Temos, por primeira leitura, temos um povo que está embaixo, no supé do Monte Sinai, o Monte Sinai lá em cima, o Monte Sinai é aquele monte, o Moisés lá em cima, que não se vê. É um sítio maravilhoso. Deus Nosso Senhor já me deu a graça de lá estar três vezes e de subir lá acima duas vezes. Da última vez que lá estive, não subi lá acima, mas... E destas três vezes que lá estive, deu uma oportunidade de estar assim a rezar, lá sentado, numa pedra. E já vi duas vezes o nascer do sol lá de cima. E percebo o porquê disto. O que é que é isto? Da primeira leitura. Percebo o porquê. Aquilo é pedra, é um deserto, mas não é aquele deserto de areia, é deserto de pedra. É pedra, é uma terra inóspita só. Há ali... As verduras são arbustos secos, não tem ali nada. E percebo o porquê. Quer dizer, imagino o povo ali embaixo. O Moisés tinha subido lá acima e nunca mais voltava. Já lá estava há mais de um mês. E... Quer dizer, o que é que aconteceu? Olhavam à volta, não viam nada, estamos aqui perdidos. E nós somos assim, ou seja, nós precisamos sempre de ter alguma segurança na nossa vida. E eles, de repente... Os... Os deus... Os deus têm histórias muito engraçadas. E... Eles têm umas... Ao longo da história, as homilias que nós fazemos na missa têm razão de ser. Ou seja, é uma tradição que já vem dos judeus. Que nas sinagogas, o chefe da sinagoga, o rabi, depois de ler a leitura, também tinha que explicar ao povo as leituras. E por isso, Nosso Senhor, quando vai à sinagoga de Nazaré, lê o livro do profeta Isaías e depois fecha o livro, o rolo, e diz... A homilia de Jesus é muito simples. É... Hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Pronto. Mas os rabis foram contando as suas histórias e depois... E depois têm... Essas histórias... Alguém foi escrevendo e ao longo dos séculos foram escrevendo e foram compilando. Tem assim umas histórias muito engraçadas que não explicam. E então, há uma história muito bonita que eles te contam que o povo estava lá. Mas já estava lá há muito tempo. E então, o demónio começou a andar por meio do acampamento. E começou a falar ao ouvido. E a dizer assim... Olha, o Moisés já não desce. Olha, o Moisés... Ele morreu lá em cima. Olha, tu agora já não vais sair daqui. Ele já morreu e tu vais morrer também. E portanto, a coisa foi ficando assim. E nisto, ele foi falando ao ouvido. Isto é uma história. São as homilias dos rabis. Foi entrando no ouvido. E a certa altura... E é assim que o demónio funciona connosco. Vai pondo dúvidas na cabeça. E a certa altura, já estava toda a gente a falar do mesmo. E já ninguém se entendia. E por isso, já ninguém tinha segurança. E por isso, qual é que foi a solução que arranjaram? Foi construir. Fazer um bezerro de ouro. O que é que era aquele bezerro? Ou seja, o que é que era aquela imagem? Era muito simples. Era a segurança. De repente, o povo sentiu que não tinha chão. Sentiu que não tinha nada. E então precisava de uma segurança. E agarrou-se àquilo. Pronto. Está ali. E depois lá vem Moisés dizer... Olha... Eu estou aqui. O que escutámos hoje é Deus dizer... Vamos castigar este povo. E Moisés diz... Não, Senhor, tem calma. E diz que Deus foi misericordioso. Não castigou o povo. Perdoou o pecado ao povo. E reconstruiu a vida. E sabemos o que é que aconteceu a seguir. O Moisés desceu. Trouxe as tábuas da lei. Deu as tábuas da lei no bezerro. Destruiu o bezerro e destruiu as tábuas da lei. E depois subiu outra vez lá acima. E arranjou lá mais... Recebeu outra vez a lei de nosso Senhor. E desceu outra vez. E seguiu o seu caminho. Mas o que é que é este destruir com as tábuas da lei? É o refazer a vida. O recomeçar a vida. O que é que vemos em Moisés? O que é que vemos em São Paulo na segunda leitura? Vemos um homem que se reconhece a si pecador, perseguidor, blasfemo, mau. Não fui eu que disse. Vão lá, recordem-se da segunda leitura. Foi o que São Paulo diz. Eu sei. Vamos lá aqui à segunda leitura. Que é para vocês não pensarem. Que eu estou aqui a dizer palavras feias. Que disse... Dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou digno de confiança. E me chamou ao seu serviço. A mim, que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento. Olha, até usa a palavra violento, que eu até nem tinha utilizado. Só tinha... Portanto, o próprio São Paulo fala de si mesmo, dizendo que era um blasfemo, que era um perseguidor e um violento. Mas o que é que aconteceu àquele homem? Encontrou-se com a misericórdia de Deus? E ele próprio diz. Mas alcancei misericórdia. O que é que faz a misericórdia com ele? Reconstrói a sua vida. O que é que vemos no filho pródigo do Evangelho? Desta história, desta parábola que Jesus conta. Vemos um filho que está só a passar tribulações, a passar problemas, fruto dos seus erros. Que é verdade, também, todos nós também os cometemos. Mas, de repente, volta à casa do pai. E o que é que faz o pai? O pai podia recebê-lo em casa. Está bem, filho, vem para cá, ficas aqui a viver comigo, vamos ver como é que está. Não, o pai quando o recebe, diz o texto que o pai já estava lá a vê-lo ao longe e quando o vê ao longe, nem foi... Não sei se vocês repararam, não foi o filho que chegou a casa. Foi o pai que foi a correr abraçar o filho. E chega lá e diz, não, filho, tu és meu filho. E como é que ele diz, tu és meu filho? Primeiro, vamos vesti-lo com a melhor túnica. Vamos calçar-lhe umas chandálias nos pés. E aí já dava dignidade. Mas depois vai ao ponto de pôndo-lhe o anel no dedo. O que é que era o anel? O anel era onde tinha o símbolo da família. Ou seja, aquele anel era a indicação. No meio daquilo tudo, as chandálias, a túnica, o anel, o mais importante é o anel. Porque o anel era sinal de que ele era o filho. Era o filho. Ou seja, era sinal de que o pai estava a dar-lhe outra vez a dignidade de filho. Essa dignidade que ele tinha rejeitado e tinha sido embora. É impressionante este reconstruir a vida. Por isso, olhem, caros amigos, a misericórdia de Deus é isto. É reconstruir a nossa vida. Só. É refazer a nossa vida. Às vezes nós que somos tão humanos dizemos, eu perdoo mas não esqueço. E é verdade. Perdoamos. Mas depois cá dentro e na cabeça fica sempre cá... Olhem, Deus não faz isso connosco. Deus, a cada um de nós, não perdoa os pecados, mas fica lá a lembrar-se para a próxima vez a gente erraste. Está bem? E Deus diz, eu perdoo-te. Mas depois para a próxima vez voltaste a errar e Deus vem, castiga-te. Não, 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 não. Deus não faz isso. Deus não perdoa os pecados. Deus vai mais longe. Deus perdoa os pecados, mas mais do que isso, Deus é misericordioso. Ou seja, Deus recomeça a nossa vida de novo. E por isso, caros irmãos, termos o coração aberto à misericórdia de Deus é também termos o coração aberto uns aos outros. Porquê? Porque é recomeçarmos. Recomeçarmos com o Senhor. E é uma graça, porque somos, é uma graça podermos verdadeiramente reconhecer a misericórdia de Deus. Verdadeiramente reconhecer que Deus não só ama cada um de nós, Deus, e isso gera muito, Deus não só perdoa os pecados a cada um de nós, Deus é misericordioso. Ou seja, Deus está sempre, 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 sempre a recomeçar de novo. Em cada dia. Por isso o sol em cada dia nasce. Mesmo que às vezes esteja assim nublado, ultimamente agora, este ano, há sempre sol, nem muita calor, mas às vezes, agora há de vir aí o outono e o inverno, e depois vêm as nuvens e há dias que nem se vê o sol. Mas não vemos o sol, mas sabemos que Ele está lá em cima. Porque se Ele não estivesse lá em cima era de noite, não era de dia. Mas não o vemos. Às vezes nós também podemos não ver, não ver a Deus. Não reconhecer o seu amor e a sua misericórdia. Mas Ele está cá. Está cá com cada um de nós. E por isso, caros amigos e irmãos, esta é a maior graça do nosso Senhor, e esta é a maior graça deste domingo. Reconhecermos que Deus está sempre pronto para recomeçar. Ninguém, nenhum de nós, não há ninguém que esteja à partida, excluído desta misericórdia. E mais, não há ninguém que mesmo depois de uma vida longe de Deus, esteja excluído desta misericórdia. E aqui, quando não encontramos, no nosso hospital, a viver a sua condição de doença, longe de Deus, mas que abre o coração. E que continuam. Por isso, continuemos a nossa celebração, deixemos que o Senhor caminhe com cada um de nós, porque Ele é amor. Mas acima de tudo, porque Ele é misericórdia. Porque Ele, em cada dia da nossa vida, está sempre pronto a reconstruir a vida de cada um de nós e a recomeçar de novo. Obrigado. 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 Obrigado.